Já parou para observar as sinalizações nos espaços externos e internos nos lugares que costumamos frequentar? Estas sinalizações muitas vezes nos passam despercebidas. Após percorrer com um olhar curioso, é hora de criar novas possibilidades de sinalizações em uma brincadeira de linguagem visual e verbal. O que você deseja comunicar com sua placa? Há uma diversidade de indicações que podem nos inspirar. Proibição, permissão, restrição ou atenção. Agora é hora de criar a sua. Para começar, escolha o formato da sua placa. O que este formato pode indicar? Quais palavras e símbolos melhor expressam a sua sinalização? Explore as possibilidades de recursos visuais e verbais. Há rima, antônimos, sinônimos, símbolos... Quais cores você escolhe para essa comunicação? O que essas cores podem representar? Explore a sua criatividade e materiais diversos para a produção de sua placa. Confira algumas das placas feitas na oficina presencial com o Educativo do MAM São Paulo. Explore os 200 lat... Conceivo os 24 ferramentas feitas. Explore as nossas costas... Legenda por Sônia Ruberti